Queijada Velha Lobo 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 Obrir os pelos da quincha E os flecos de pico-mar Manojos de pasto seco Na sombra dos tarumãs Emendo a geada de hoje Noutra que vem amanhã São madrugadas de agosto Neste pago estremecido A fome rondando tropas No pasto e sol ressequido Saudades de primaveras E sol e campo florido O mato dormir chorando Alumiando folha arendo Pelego branco estendido Na extensão do varzedo E o piazito campeiro Não sente a ponta dos dedos O mato dormir chorando Alumiando folha arendo Alumiando folha arendo Pelego branco estendido Da extensão do varzedo E o piazito campeiro E o piazito campeiro Não sente a ponta dos dedos E o piazito campeiro Não sente a ponta dos dedos E o piazito campeiro Não sente a ponta dos dedos E o piazito campeiro Não sente a ponta dos dedos